Eu perdi tudo, eu perdi a minha casa, eu perdi os bens que eu tinha, eu perdi tudo na enchente, eu quase perdi a minha família. E eu tinha acabado de comprar um computador novinho, tinha acabado de comprar um computador que chegou da Americanas, R$ 1.400,00 era o valor que eu paguei nele em 12 vezes. Eu trabalho com o computador, então é uma necessidade que eu tinha, o computador tinha acabado de chegar. O meu tio, Márcio, tinha me avisado, olha filho, vai chover muito, fecha a janela, coloca calço nas portas e eu nunca vi chuva. As pessoas falavam que na década de 80 tinha tido uma chuva que tinha acabado com a cidade, mas eu nunca tinha visto, tenho meus 20 e poucos anos, então pra mim era novidade. E meu tio começou a ficar estranho, ele começou a sentir algo muito desesperador, parecia ser uma intuição. Ele já tinha passado por uma enchente antes. E ele começou a me falar, filho, fecha a porta e aqui em casa só sou eu e o meu tio. Os meus familiares morreram, faleceram nas enchentes que tiveram lá no começo da década de 80. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meus irmãos na enchente. Sobrou só eu e o tio. E o meu tio começou a ficar muito nervoso. E a chuva começou. A chuva começou, a chuva começou a aumentar e a chuva começou a entrar embaixo da porta de casa. A chuva começou a inundar um pouco mais da altura do meu pé. E eu comecei a ficar desesperado. Um desespero que não dava pra conter. Não dava pra conter. Eu comecei a ficar muito nervoso, muito, muito chocado. E a chuva começou a bater na minha canela. E aí, o meu computador, que ainda estava na caixa, ele foi perdido automaticamente. Meu computador, eu tinha acabado de ligar ele na tomada. Acabado de tirar da caixa. E o desespero de ver aquele bem, o fogãozinho, as coisas do meu tio começaram a se encher de lama. Imagina só o desespero de você perder tudo. De você acordar um dia e acordar com aquele desespero, com aquela sensação de que tudo que você tinha de mais precioso, os seus bens materiais, o seu fogão, a sua pia, a sua louça, tudo que você tinha, foi perdido. Por mais simples que seja, você já não consegue mais usar, porque está cheio de barro. E aí, até um desespero foi batendo, porque a gente teve que socorrer nosso cachorrinho. A gente não sabia como tirar ele, que estava preso lá atrás. Ele fica lá guardado, ele dorme lá atrás. A gente guarda ele, porque a gente tem muito medo de ele fugir de casa. Então, a gente correu lá no fundo, resgatou ele nos braços, pendeu ele em cima de toda essa lama. E aí, o mais desesperador foi ver ratos boiando, outros bichos boiando. Acho que era um gato passando, boiando do meu lado. Esse sentimento é um sentimento que eu nunca posso explicar. E eu não consigo transcrever e deixar transparecer para vocês. A gente recebeu até aqui a repórter Bianca, do Globo News. E ela foi super, super, super amorosa, super carinhosa. Tentou dar a sua palavra de atenção. Mas, aqui no Recife, a gente tem essas chuvas como histórico de muitos e muitos anos. Os governantes falam que é uma catástrofe natural, que acontece de tanto em tanto tempo. As pessoas dizem que é culpa dos governantes que teria como conter essas chuvas, da gente não perder as nossas casas, os nossos parentes, os nossos entes queridos. E, com dor no coração, meu tio não conseguiu falar nessa entrevista. Porque ele reviveu tudo que já tinha revivido. A perda de parentes, a perda de amigos, a perda de muitas coisas importantes para ele. Eu perdi apenas o meu computador. Perdi algumas roupas, alguns sapatos, alguns tênis. Mas, eu sinto muito, pela vida do meu tio, que eu consegui salvar e a vida do nosso cachorrinho, do nosso animal de estimação. E, eu gostaria de me sensibilizar com todas essas pessoas que também perderam suas coisas, seus bens, seus entes queridos, nessas chuvas que estão amedrontando e apavorando a muitas pessoas no Brasil. Eu gostaria de lembrar também de que as coisas, elas acontecem só quando Deus quer e também nos dá muita força para nos sermos fortes e mantermos também a convicção. Essa história, pessoal, foi enviada por um inscrito aqui do canal, o inscrito César. César é uma história real e ele disse que se apegou muito a Deus, se apegou muito a religião dele e o que confortou ele em momentos de desespero foi a nossa afirmação positiva 520741. Ele mencionou que, a partir do momento que começou a ouvir e mentalizar essas vibrações, as pessoas começaram a chegar na casa dele, a ajudar ele a recorrer o barro, a passar rodo na casa e, mais ainda, recebeu de forma inesperada doações, doações de dinheiro para recompor o que ele havia perdido. E sim, ele já conseguiu conquistar um computador novo, igualzinho àquele que ele havia perdido. As pessoas estão sendo fraternas, estão sendo generosas. E ele atribuiu ao nosso áudio 520 Dinheiro Inesperado, boa parte dessas doações. Eu tenho certeza que ele tem uma fé muito grande, eu acredito que ele consiga recuperar tudo. Espero que ele, o César e seu tio e seu cachorrinho fiquem muito bem, recuperem tudo, todos os bens materiais. Espero que a família se recupere desse trauma e gostaria de dar meu depoimento a respeito disso, contar a história deles e mostrar que fiquei muito feliz em receber o seu depoimento, César, sobre o nosso vídeo 520, que te trouxe um pouco de consolo e que você atribuiu esse vídeo também à questão das pessoas terem trazido doações, te dado o computador e ajudado a recuperar a sua casa. E eu indico para você que chegou agora aqui no canal Flávio Muniz, que você procure aí no YouTube 520 Flávio Muniz, é um vídeo com essa capa aí. São afirmações que são capazes de mudar a nossa cabeça e nos fazerem muito bem para os momentos mais difíceis, como esse que o César passou. Desejo para vocês muita saúde, muito sucesso e que vocês assistam a essa afirmação. Ela é muito importante e ela vai impactar a todos vocês. Peço só para você que você deixe seu poderoso like, a sua poderosa curtida e se você chegou aí agora, se inscreva aqui no nosso canal Flávio Muniz.